Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma experiência na minha infância, em que eu tive muito medo, tive muito medo. Você já viveu situação de bullying? Quando eu era criança, tinha um Brutamontes, um carinha que atrasou no estudo, então ele era mais velho, e ele dava quase dois de mim. Eu era pequeno, e ele invocou que queria acabar comigo, ele ficava me humilhando, e eu sofri com isso, ele me ameaçou de morte. Então, imagina aquele grandão, eu pequeno, eu tinha medo, muito medo. Não tive coragem de contar para os meus pais, e vivi alguns dias, alguns meses, com muito medo desse carinha, desse adolescente grande, que me incomodava. Bom, esse era o chato da escola, o que ficava provocando, mas tinha outro menino na escola. Um outro menino, que ele não era grande, mas ele era bom de briga. O nome dele, Veio, o apelido dele, Veio, era temido na escola esse menino. Então, tinha o que me machucava, que me provocava, que me batia, e tinha o Veio. Bom, ponto, paráfro na outra linha. Meu tio era viúvo, e ele encontrou uma senhora viúva. Decidiu se casar com essa senhora que se tornou minha tia. Essa senhora era a mãe do Veio. Virou meu primo. Ele virou meu amigo. Mas não, não, não meu amigo, virou meu melhor amigo. Ele tinha dificuldade nos estudos, e eu tinha mais facilidade, ensinava ele. Então, eu ia na casa dele. Então, o Veio virou o meu melhor amigo. Estão comigo na história? Um dia, o grandão me provocou. E ele disse, o que ele falou para você, o Veio? O que ele falou para você? Não, aí eu contei a história para ele. E eu lembro da cena. Esse cara é muito folgado. Deixa ele comigo. E aí, eu já tomei coragem, né, irmãos? Aí, eu fiquei mais corajoso. E um dia, na quadra de esporte lá da escola, esse Brutamontes me viu, ele viu, já me encarou e veio na minha direção para me bater, para me machucar. E naquele dia, eu olhei assim, meio à distância. Quem estava lá? O meu amigo. O Veio. Aí, eu fiquei corajoso naquele dia. Aquele rapaz veio na minha direção e me apontou o dedo. E eu apontei o dedo para ele. Ele falou, não tem medo de você, não. E ele falou assim, cara, você é folgado, né? E vem na minha direção para me bater. E eu comecei a rir. E aí, ele ficou muito bravo. E assim, quando ele ia me bater, desculpa a expressão, mas essa foi a cena. O Veio veio com a voadora, assim, nas costas dele. E esse cara capotou lá na quadra. E aí, eu todo cheio de coragem, fui lá no chão e disse, você nunca mais mexe comigo. Muitas vezes, nós temos, e vivemos uma situação de medo, uma situação difícil. Porque a gente não reconhece que tem alguém por nós. Que não é aquele meu primo falho. Na verdade, quem está do nosso lado é Deus. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso melhor amigo é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Então, nessa manhã, eu queria dizer para você, que você confiasse em Deus. Que você soubesse que quem luta por você, quem luta as suas batalhas, não é outro ser humano, mas é aquele que é o Todo-Poderoso. Ele está do seu lado. E Ele luta por você.